Música Bom, Giovanni aqui com mais um vídeo Eu lembro que eu falei que eu ia fazer o modpack com a série e tal Então eu fiz o modpack Depois de 6 semanas de muita frustração, muita tristeza, muito desânimo, muito desespero O modpack finalmente tá pronto galera Não é um modpack apenas técnico, apenas de aventura, apenas de magia É um modpack envolvendo tudo isso Olha que legal, dá 1.12.2 galera Esse modpack aqui tem mais ou menos 100 mods E eu vou tentar apresentar um pouquinho de cada mais importante pra vocês O primeiro mod que eu vou mostrar pra vocês é o Apply to Energistics 2 O Apply to Energistics 2 é aquele mod que permite você criar um crafting terminal Que é uma coisa mais importante que tem no mod na minha opinião Que é esse PC craftável que você pode craftar dentro deles e armazenar itens Como se fossem informações aqui nos drives O Apply to Energistics 2 é bem interessante Colocar da forma dos blocos que você colocar aqui dentro Por exemplo, eu posso vir aqui e transformar o meu brick que eu peguei aqui Nesse brick aqui Nisso aqui ó, que é um bloco do Arquitetura e Craft Como você pode perceber É um bloco diferenciado que o Arquitetura e Craft faz pra gente É legal pra fazer construções diferenciadas Botei aqui também as ferramentas do Arquitetura e Craft E ele pode fazer até esse tipo de escadinha aqui É bem divertido mesmo fazer o Arquitetura e Craft Ó, vou mostrar aqui pra vocês Tem tudo isso aqui que você pode fazer com o Arquitetura e Craft Ó, escadinhas É, coisinho de escada Bem legal mesmo O terceiro mod que eu vou mostrar pra vocês é o primeiro mod mágico da lista galera É o Astral Surcery O Astral Surcery ele é um mod mágico que pega energia a partir das estrelas Gente, o Astral Surcery é muito lindo E cara, só de ter esse item aqui Olha, eu aperto direito assim e ele me puxa, mano Isso aqui é muito foda Tipo, cara, é muito... Tipo, cara, tipo, cara Tipo, é muito divertido ficar fazendo isso, cara É muito divertido Eu me fiz um desafio de mim mesmo de tentar subir na minha plataforma que eu fiz ali Usando isso aqui Eu já consegui duas vezes, né Porque o vídeo deu errado duas vezes Então é bem triste quando o vídeo deu errado duas vezes Você até pega manha, mas eu esqueci como que faz Vou tentar subir nisso aqui, ó É muito legal que você joga, mano Joga, você joga e ele te puxa É muito divertido Eu não tô conseguindo A terceira vez eu não tô conseguindo Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui, senhor? Aí, aí, puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, não Ah, tá de sacanagem Puxa, 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 puxa Gente, olha É só porque eu tô gravando Cara, eu fiz isso aqui cinco vezes e eu passei Ah, tá de sacanagem, sacanagem, sacanagem Ah, mas eu vou pegar Não, eu vou conseguir Ah, eu vou conseguir Puxa, 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 puxa Ah, que inferno Senhor, eu sou muito ruim Galera, eu meio que fui jogado pra fora Fui Mas eu consegui Galera, quando a gente coloca a noite A gente pode fazer a constelação Colocar as estrelas nas constelações Ver as constelações Ó Esse aqui é o mapa que tá aqui fazendo hoje E eu posso achar constelações, galera Achar constelações Eu vou criar aqui, galera A constelação, meninas Eu vou foda essas estrelas Quem dá a ordem é que é eu A constelação de Pikachu Um Pikachu bem cagado Ele tá sentado e tal É a constelação de Pikachu, gente Ó que lindo, perfeito Não é assim que funciona o mod, galera Mas é bem legal mesmo A gente vai fechar o Razer Bastog Eu vou usar bastante na série Vai ter um pesado da série especial Só pra esse mod aqui Porque ele é muito legal Lindo meu Pikachu, né Dá um like Pelo meu Pikachu Like Galera, o próximo mod que eu adicionei É o Atom 2 Que esse mod aqui foi muito utilizado Na Era do Futuro Mas não nessa versão Ele foi utilizado na versão Na versão antiga Que é o Atom apenas Esse aqui é o Atom 2 Ele tem muitas modificações E muitas coisas legais Ele adiciona uma dimensão, galera Eu vou pegar esse aqui Isso aqui Que é bem interessante Eu vou explicar pra vocês depois Ele adiciona uma dimensão de deserto O Atom 2 aqui É uma dimensão muito, muito legal Pra você acessá-la Você tem que fazer essa estrutura aqui De Sandstone E colocar Esse Scarab Esse Scarab Ele é feito dessa maneira aqui É um diamante e três ouros É bem simples E você entra Você vai fazer isso aqui Quando você jogar o Scarab aqui dentro Você não pode estar voando Não faz isso Porque senão não vai Vou entrar aqui pra vocês verem Olha Sem aquele item Que eu falei pra vocês Que é importante Que tava no Armor Stand Olha como que fica essa dimensão É um deserto Ela fica totalmente Coberta de nuvens de areia Só que com aquele item Quando eu coloco aquele item Olha o que que acontece, galera Fica mais fácil de ver Eu tô no modo game mod 1, né Então, tipo Esses bandidos não tão me atacando Esse aqui é um bandido Tipo, isso aqui Esse mod aqui é bem agressivo Você pode domar camelos e lobos do deserto E colocar armaduras nele É muito interessante Vou até mostrar aqui pra vocês, ó Que o Atom Ele tem tudo isso aqui Quando você entra aqui, ó Tem as armaduras ali De camelo e de lobo, ó Bem divertido Tem muitas relíquias no Atom E, cara Tem muitas estruturas Tem pirâmides Tem essas árvores mortas E tem estruturas tipo essa aqui, ó Que pra mim Essa estrutura é muito, muito linda Eu não sei o que que é ainda Mas ainda vai explorar na série, galera Ainda vai explorar tudo isso aqui na série Tem esses magos macubeiros Mas, cara Tem muita coisa legal aqui no Atom mesmo Eu... Eu tô muito feliz De poder colocar esse mod aqui Puta lobo feio da porra Galera, o próximo mod Que eu vou mostrar pra vocês É a Twilight Forest A Twilight Forest é um mod muito, muito conhecido já E, cara É muito divertido a Twilight Forest Pelas coisas que ela adiciona Ela adiciona vários bosses Vários, vários bosses mesmo Que a gente pode tá... Tá... Tá tentando derrotar E conseguir a cabeça deles E muitos desses bosses Acho que a maioria Dá um item muito especial pra gente Pra você acessar a Twilight Acabei de quebrar o portal aqui Você tem que fazer um portal De 4x4 Uma fonte fina de água Rodear de flor E depois tacar um... 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 Diamante É... Bem simples, na verdade Aí você tacar o diamante Vai cair um... Trrrr Cai o trrrr Só não cai quando a gente vai aqui dentro Pelo amor de Deus Cai, 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 cai Ah, não vai cair, galera Falta uma pop aqui, ó Porra, pop Gente, deixa eu tirar o tog aqui Perfeito Ó, vai cair um turururu Vai queimar minhas flores Mas o portal tá feito Vou entrar lá pra gente ver A floresta A dimensão é essa Ela tem vários, vários biomas Eu não vou explorar os biomas Porque é... Coisa pra série Mas, ó Tem uma estrutura aqui já na frente Isso aqui é o lugar de um boss, galera Isso aqui é o local de um boss E, tipo, tem muitas coisas interessantes Aqui na Toalette Forest Eu vou pegar uns itens aqui Que, pra mim, são itens muito, muito legais Que tem na Toalette Forest Que dá pra explorar Deixa eu achar Tem nove barrinhas aqui de itens, né Galera, pra você explorar E eu vou pegar uns itens aqui Pra mostrar pra vocês O quanto a Toalette Forest é divertida, cara O quanto é muito divertido Ficar aqui na Toalette Forest Porque tem muita coisa legal pra fazer Galera, primeiramente, ó Vou mostrar aqui pra vocês Quando eu jogo isso aqui Eu posso estar controlando E ele vai começar a aniquilar Tudo que ele vê pela frente Ó, eu vou subir ele aqui em cima Eu subi ele aqui em cima Você viu, ó Eu tô controlando ele com o mouse, ó Eu tô controlando Ele vai começar a aniquilar Ele aniquila tudo Por isso que eu não tenho aniquilar Cara, de verdade É um bloco muito legal Eu não sei como ele não consegue Esse bloco aqui Mas, cara É muito, muito foda Muito, muito foda mesmo Peguei aqui o cube Aqui ele também adiciona Quando você derrota os gigantes Você consegue essa giant sword Giant pickaxe Que são espadas e picaretas gigantes Olha o tamanho disso aqui, meu Deus Olha o tamanho disso aqui E também, olha isso aqui que legal É o zombie scepter Que você invoca zumbis leais Pra te... Eles te seguem E se você bater num mob Eles vão bater também Cara, isso aqui é quando você derrota um boss Você ganha o zombie scepter Pra você poder invocar os seus zumbis leais Isso aqui é um negócio de um boss Mas eu não vou entrar Porque é cegando pra série Eu vou só passar aqui Pra... vou andar O próximo mod que eu quero mostrar pra vocês Galera É o Inventory Pets O Inventory Pets Ele adiciona esses pets Galera Que são muito, muito divertidos Cada um Ele tem uma coisa diferente Ele adiciona pra você Aqui Jogador Como jogador Ó Eu peguei alguns pets aqui Pra mostrar pra vocês Por exemplo O Double Shash Patch Ele dá um baú duplo Pra você colocar o que você quiser aqui E vai ficar armazenado dentro do Double Shash Patch Aí você abre Você tem ali É uma mochila ambulante A Chicken Patch Te faz correr mais rápido E aí Ela fica dropando ovo Pante você, cara E cara É muito legal os pets Porque cada coisa Cada um dá uma coisa diferente Aqui, ó A Ship Patch Ela dá Slow Fall Que é Que é caída de neve Eu não sei exatamente o que significa Acho que é Você não tomar um dano de neve De cair E ela fica te dando Ela fica te dando O U Quando você fica Você pode Selecionar Se ela vai dar Ou não A Wook A Lã Ela fica te dando Lã por segundo E também tem o Blaze Patch O Blaze Patch, galera Ele é bem Ele é bem legal Que quando você bate Num mob Vou achar um mob aqui Pô, gente Aparece um mob aí Quando você bate Num mob Ele fica Ele pega fogo E você tá mais dano Porque você ganha Strength E o mob começa a pegar fogo Infelizmente você teve que morrer Flor Infelizmente É muito legal Muito legal Mesmo esses pets aqui Eles são bem divertidos Que cara, de verdade Tô muito feliz De ter colocado esse mod aqui Porque vai aumentar Muito as possibilidades Nesse modpack Eles podem ser encontrados Em baús de dungeon E em próprios baús Que ficam em cima do céu E em cima das árvores também É bem legal mesmo Galera, o próximo mod Que eu vou apresentar pra vocês É o Bibliocraft Galera O Bibliocraft Ele adiciona Muitas coisas divertidas Que ele adicionou O primeiro armor stand Ao Minecraft Que depois ficou piado Pela Mojang Graças a Deus Pra não ficar colocando mod Ele tem muitas coisas Interessantes Para a decoração Dessa casa Como por exemplo Os swordpadgers Tal que você pode colocar Uma espada Dentro do swordpadgers É bem interessante Cara Porque você pode fazer Decorações muito Interessantes Pra sua casa Aqui a gente tem Por exemplo Esse prato Que a gente pode colocar Comida dentro do prato Bem legal mesmo Tá vendo Eu posso colocar Até três comidas Dentro do prato Ele adiciona Muitas coisas Por exemplo Esse buquete Pra você colocar livro E ele totalmente Personalizável Por exemplo Se eu limpar A prateleira de cima Ele vai estar limpo A prateleira de cima também Porque eu coloquei livro Só na prateleira de baixo Eu posso fazer isso aqui também Cara É totalmente Personalizável Eu gosto muito desse mod Também tem isso aqui O potion shelf Só que ele não adiciona Só isso galera O Bibliocraft Ele adiciona muita coisa Vou dar uma passadinha Pra vocês verem A gente vai explorar Essa aqui melhor na série Porque ele vai usar bastante Mas ele adiciona Muita coisa de decoração Pra vocês Cara Muito, muito legal mesmo O Bibliocraft O próximo mod mágico Que eu vou apresentar Pra vocês É o Botânia Ele tira Ele tira A magia Das flores Que o Botânia Spawna O Botânia Eu vou mostrar pra vocês Aqui é uma macumbinha Bem da hora Do Botânia Que é bem simples Que é Quando você começa No Botânia Você faz isso aqui Que é você transformar A pedra Naquela pedra Bem louca lá Que é Se eu não me engano É Limestone Ou Livingstone Acho que é isso aí Que você faz isso Com a Pretty Daisy Pretty Daisy Essa plantinha Que você faz aqui No Apothecary É muito legal A gente vai Explorar o Botânia Bem 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 Bastante mesmo Bem bastante Acho que nem existe Mas é muito legal O Dice of Fate É um item do Botânia Que ele é Bem Bem avançado E você Você ganha um item Dos deuses Quando você usar Esse Fate Por exemplo Aqui eu acabei de ganhar O Anel de Loki Eu não sei exatamente Que o Anel de Loki faz Ele Ele dá Ah Ele tá Sobbound Se eu morrer Ele vai ficar comigo Mas tipo Cada um Desses itens Dos deuses Ele dá uma coisa Diferente O Botânia Também Tem uma coisa Muito legal Vou pegar aqui Também Peguei um negócio Do Ai Peguei um negócio Do Bibliocraft O livro do Botânia É muito lindo Você pode perceber É muito Muito lindo O livro do Botânia De verdade Ai gente Começou Começou Ai que legal Mano Muito divertido o Botânia Tem muita coisa legal Que você pode fazer Com o Botânia O livro do Botânia É bem bonito Vou mostrar pra vocês Bem rápido Ele é muito bonito Eu gosto muito Desse livro Eu acho ele bonito Muito Muito bonito Uma coisa legal Que eu quero mostrar pra vocês Quando você tem Mano Você pode usar Esse item aqui Que chama Road of the Skies Ele fica girando Cara Ele te leva pra cima Ai eu não sei Eu gosto de item estranho Cara Qualquer item Que leva pra cima É da hora Aquela Negocinho ali Do ação Eu adorei De verdade Eu gostei muito Desse item Aqui Eu queria só mostrar pra vocês Que dava pra fazer No Botânia Próximo mod Galera A gente tem aqui O Rust Que é um mod Totalmente roubado Que eu adicionei No modpack Pra caso as coisas Fiquem um pouco Mais difíceis A gente dá uma facilitada O Rust Ele adiciona Essas galinhas De minério As galinhas Que defecam minério Vai que o YouTube Não gosta da palavra Com C Então Essas galinhas Elas são muito 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 legais Que elas tem Esse Você pode conseguir Itens por essas galinhas Cara Se você Você consegue fazer Essas galinhas Vou pegar essa aqui A Manifusa De Chicken Você consegue fazer Essas galinhas Assim ó Presta atenção Aí Você consegue fazer Elas Bridando Outras galinhas Fazendo um sexo Muito violento Com outras galinhas Você vai conseguindo Até chegar na galinha Que você quer Existem muitas galinhas Mas não é só assim Que você consegue As galinhas Elas spawnam Pelo mundo As principais galinhas Que é a Log A Ink Black A Lápis A Flint Elas spawnam Pelo mundo A Bonnie Pra você conseguir Fazer as outras galinhas E assim você Evoluindo Essa aqui Ela tá muito lerda Porque ela tá level 1 Mas tem galinhas Que elas podem chegar A level 16, 16, 16 Que é o máximo E quando ela chega A level 16, 16, 16 Ela faz Minério A cada um Segundo É muito insano O quanto uma galinha Pode fazer Então por isso Que esse mod Ele é muito Muito quebrado Mas ele é muito interessante Só que o Rust Ele não trabalha sozinho Pra você conseguir As galinhas Você precisa Adicionar também O More Chicken Que faz ele ter compatibilidade Eu vou dar uma olhadinha Ele é um mod de construção Pra quem gosta Pra quem gosta de construir Variações Dos chisel Esse aqui é um mod de construção Eles realmente petrificam Cara Dead warm A dead warm Eu vou baixar um pouco Galinha assassina Das galinha Mostrar as galinhas Pra vocês Esse bicho é chato A gente tem um Cyphtalian Bird Que esse bicho solta pena na gente Cara Depois vocês vão ver Que esse bicho solta pena na gente É um negócio absurdo O Troll galera Que durante o dia Ele vai ficar petrificado Então você não vai conseguir ver Ele vai ficar assim Petrificado O Ampteri galera O Ampteri Que é esse bicho aí É uma É um pássaro Na verdade É um pássaro pré-histórico Se eu não me engano O Ampteri Galera Só passando aqui na edição Pra lembrar que O Ampteri Ele é um Um dragão alado Europeu É um mito europeu Só pra não deixar O vídeo Com informação falsa Ele não é um pássaro pré-histórico Só a base Só é bem parecido com ele Tá E é isso Continuem com o vídeo Mas o Ampteri Eu não sei se ele é uma lenda Ou um passo pré-histórico Mas provavelmente é uma lenda E um passo pré-histórico Um passo A Cia Serpent galera Cia Serpent É a serpente do mar Ela dá um pulo galera Dá um pulo É isso aí É O negócio é louco aqui Vocês acham que seria de boa pra mim Tá Isso aqui não é de boa pra mim A gente também Agora tem o Zanded Esse aqui é o Gol galera Ah não Esse aqui é o Skeleton É um Knight É o Troll Esse é o Undead Troll Que ele vai sair da terra E começar a bater em qualquer coisa O Scooter galera Que é uma Aranha morta-viva O Gol Que é o que me dá mais medo Olha isso O Lish galera Que é o Boss É um Acho que se eu não me engano É o Boss O Undead Que tem um castelo Undead Só que isso aí É só na série Que a gente vai ver Tem esse aqui também Que é o O Knight Horse E o Knight Que vai andar em cima Do K-Horse Cara de verdade Esse mod é muito legal E aqui também Eles adicionam a Hydra Galera Só que eu tenho que achar A Hydra aqui Pra mostrar pra vocês Tem a Hydra do Toilet Forest E a Hydra do Ice and Fire Cara de verdade Agora eu vou ligar O Game Mod Zero Só pra vocês verem o extrato Que esses bichos vão fazer Ó Fica vendo Só corre Só corre Soco Gente Não dá pra ver Ai Eles esqueceram de mim Estão se batendo entre si Meu Deus Eles esqueceram de mim Eu tô aqui no meio da briga Eles tão batendo nos outros Ai meu Deus Ó Pegou em mim já Aquele ali tá correndo atrás de mim Ih Eu morri já Mano É muito Muito rápido Velho É muito Muito rápido Porque tipo Cara É muito Muito bicho Meu Deus É muito Muito bicho Mas é isso galera Esse vai ser muito legal Mesmo Galera O próximo Eu quero mostrar pra vocês É um Mouse e Mob Galera Se vocês acharam Que o Ice and Fire As galinhas que eu falei pra vocês Se vocês acharam Que o Ice and Fire Era tudo Que eu ia enfrentar Vocês estavam exatamente Muito enganados Só vou mostrar pra vocês O que o Mouse e Mob É Primeira a gente tem aqui As folhetes Que são essas plantas Carnívoras Que brotam do nada Do chão da Jungle E elas matam tudo Ó Tá vendo elas De matando as galinhas De frente Elas matam literalmente Tudo A gente tem aqui O Ferros Warthrog O Ferros Warthrog É um Boss Aqui E cara Quando você mata ele Você ganha Esses dois itens aqui Você ganha esse O Warthrog Realme Que é o Chifre do Corno E o Ace of Thousand Metals Que cara Quando você aperta No direito Olha aqui Muito legal Ele tem uma estratégia Pra bater nele E ele se encontra Debaixo da terra A gente tem aqui A Baranga A Baracarona Que é muito engraçadinho Eles falando E mano Eles tem umas máscaras Muito toscas Eu tô mostrando Pra vocês verem aí Asks máscara Tosca E a máscara Do chefe deles Que eu sou Vissage Aqui o Vissage Mano Matando a galinha Que dó Cara Eu vou mostrar pra vocês O que acontece Quando você bate No Vissage Cara Ele tem uma animação Muito legal Ah Eu não precisei nem bater Pra ele começar Os cara vem atrás de mim Meu Deus do céu Ah Eu não consegui nem terminar De mostrar o mod Senhor Eu não consegui nem terminar De mostrar o mod Mas velho Eu acho que deu pra ver A animação É bem estranha a animação Não Não é estranha É muito linda Cara Muito linda mesmo A gente tem aqui também O Froschmall Que eu vou mostrar pra vocês O Grothor Eu não vou mostrar Eu vou mostrar também sim É um caranguejinho O Lantern Que vocês vão ver Mais pra frente E a Naga O Froschmall Galera É esse bicho de gelo aqui Você vai encontrar ele Nos biomas de gelo Eu não vou lá Porque eu nunca vi Como que é E cara Quando você bate No Froschmall Olha isso aqui Ele vai acordar E olha isso Isso aqui É que já começou A batalha Começou Começou a batalha O corre O corre O mata É foda Aqui tem o Grothor Que esses caranguejinho Que você encontra lá embaixo Nas cavernas As Lantern Meninos e meninas Que essas coisinhas Mais fofinhas Meu Deus do céu A coisa mais fofa Que eu já vi na vida Não depende Tem outra coisa mais fofa Que eu já vi na vida Mas não vou falar não E a Naga Galera A Naga Esse bicho aí Cara Dá medo Ele voa Muito Muito perfeitinho Cara E ela fica voando Fica pairando Eu não sei se ela é tão agressiva E tá muito perto de casa Por isso que eu tô com medo Tô com muito medo Dessa Naga aqui E esse dragão Vai foda-se Vai foda-se Vamos continuar aqui Mostrando os mods Pra vocês Pra vocês Tchau